Bora Bipa Azul Bora Bipa Azul Bora Bipa Azul Isso aí garoto Bora Bora Bipa Azul 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 Isso aí garoto Bora Bipa Azul 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 Isso aí garoto Bora Bipa Azul 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 Bora, Bico Azul. Bora, Bico Azul. Isso aí, garoto. Bora. Aí sim. Bora, Bico Azul. Bora, Bico Azul. Bora, Bico Azul. Isso aí, garoto. Bora. Bora, Bico Azul. Bora, Bico Azul. Bora, Bico Azul. Isso aí, garoto. Bora. Bora, Bico Azul. Bora, Bico Azul. Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bipa Azul Bora, 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 Bipa Azul 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 Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Bipa Azul Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Bipa Azul 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 Bora, bico azul Bora, bico azul Bora, bico azul Isso aí, garoto Bora Bora, bico azul Bora, bico azul Bora, bico azul Isso aí, garoto Bora Bora, bico azul Bora, bico azul Bora, bico azul Bora, bico azul Isso aí, garoto Bora Bora Bora, bico azul Bora, bico azul Bora, bico azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Bipa Azul Biba Azul Vai kudu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Isso aí, garoto Bora Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Isso aí, garoto Bora Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Isso aí, garoto Bora Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Isso aí, garoto Bora Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Isso aí, garoto Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu Isso aí, garoto Bora Bora, Bipazu Bora, Bipazu Bora, Bipazu 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 Bipazu Bora, Bipazu 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 Bora, Bipazu 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 Bora, Bipazu 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 Bora, Bipazu 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 Bora, Bipazu 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 Bipazu, Bipazu 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 Bora, Bipazu 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 Bipazu, Bipazu 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 Bora, Bipazu 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 Bora, Bipazu Bora, Bipazu 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 Bip Senate Bipazu Bip successive Ai sim Bora bu coisa Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Isso aí, garoto Bora Bora Bora, Bipa Azul 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 Bipa Azul Isso aí, garoto Bipa Azul Bora, 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 Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Vaiников Bora Bipa Azul Bipa Azul Bipa Azul Bipa Azul Bipa nyam Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bipa Azul Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bipa Azul Bipa Azul Bora, Bipa Azul! Bora, Bipa Azul! Bora, Bipa Azul! Isso aí, garoto! Bora! Isso aí! Bora, Bipa Azul! Bora, Bipa Azul! Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Bora Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bipa Azul Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Isso aí, garoto Bora Bora, Bipa Azul 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 Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Bipa Azul Bipa Azul Zone Bora, Bipa Azul Bora, Bipa Azul Isso aí, garoto Bora Aí sim Aí sim Tchau. 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 Tchau.